O Sítio do Pica-Pó Amarelo apresenta O Minotauro Já que vocês estão dispostos a ouvir a história, vou contar a do Minotauro Um monstro terrível que tinha o corpo de gente, mas a cabeça de todos Sim, eu tenho, dona Benta Porque, Titinha, eu não quero ouvir essa história não Deixa de implicância, Emília, comece a história Pois bem, pois bem, no período minóico, o lugar mais importante da Grécia Era a ilha de Creta, governada pelo poderoso rei Minos Conta a lenda que Minos desafiou Poseidon, deus do mar Para dar-lhe uma lição, Poseidon fez com que Pacífara e sua mulher concebessem um ser Com corpo de gente e cabeça de touro Devia ser lindo o Minotauro, neném Ah, mas Minos não pensava assim Ele mandou construir um enorme labirinto e atirou o Minotauro que cresceu E se transformou num terrível monstro Meio homem, meio touro E pior, ele era devorador de gente Minos então decretou que todo ano deveriam vir de Atenas sete homens e sete mulheres Para serem atirados no labirinto, para serem devorados pelo Minotauro E esse horror continuou até que Teseu veio como voluntário para o sacrifício a fim de matar o monstro Minos logo deixou, pois pensou que ele fosse louco Esse é dos meus E ele entrou desarmado, meu filho, por ordem de Minos Mas então mesmo que Teseu matasse o Minotauro Ele ficaria preso para sempre no labirinto Ah, Pedrinho, então você não sabe da história do novelo de lã? A princesa de Atenas, filha do grande rei Minos Logo que viu o herói Teseu, se apaixonou E foi atrás do consultor do labirinto chamado Dédalo Para que ele ensinasse como entrar neste labirinto sem se perder Dédalo ensinou o recurso do novelo de lã Dédalo ensinou o Ariadne, que ensinou a Teseu, a amarrar uma ponta do novelo na entrada do labirinto E ir desenrolando à medida que for entrando Na hora de sair, é só seguir a lã Simples, não é? Peraí, Dona Benta Eu estou sentindo um cheirinho estranho É meio de gente, meio de ator Está cheiro de Minotauro E dos bons A Jandona Benta, a Jandona Benta O que foi, minha gente? O que foi? O que foi? Fala ela aí, Zé Carneiro Fala logo, seus panorros Amor, que nós fomos o capeta, Jandona Benta Como assim? Era um morto, meu Deus O corpo era de gente, mas a cabeça de todo É o Minotauro, e ele já foi embora? E ele foi, né? Mas levou com ele a Tia Anastácia Foi ou não foi, Zé Carneiro? Ah, claro, claro A pobre estava entre tremendo de medo, meu Deus Sou monstro O senhor vai me devorar? Ah, era essa Esse chifrudo não quer me devorar Não, ele quer que eu faça bolinho pra ele Só essa que me fartava Terminar minha vida como cozinheira de monstro É o que eu digo Nós temos que ir na Grécia pra salvar a Tia Anastácia E como, minha filha? A senhora não lembra do pó de pirim-pim-pim Que nos leva a qualquer lugar? Visconde, ainda temos pó de pirim-pim-pim no sítio? Bom, temos o suficiente para três Ida e volta Prepare então, seu panor Então, Marizinho Fiquem com a dona Bento Que eu pedi o meu Visconde E vamos para a Grécia salvar a Tia Anastácia Pronto, pronto, está aqui o pó Agora é respirar profundo Pensando na Grécia Antiga E em instantes estaremos lá Um, dois, três Pim-pim-pim-pim Pim-pim-pim